8 alimentos que ajudam a reduzir a vontade de comer doce. Esse é o tema da nossa aula aqui das segundas-feiras, às 19h19, onde eu tô sempre aqui pra conversar com você sobre saúde, sobre emagrecimento sem dieta, sempre aqui pra fazer o convite pra que você não comece uma dieta hoje, pra que você não sofra os efeitos negativos de uma dieta e pra que você conquiste aí mais saúde, os seus resultados, tanto de emagrecimento, quanto de ganho de massa. Na semana passada, gurias, vocês lembram que a gente conversou muito sobre ansiedade, né? Muitas de vocês vieram aqui, a gente falou sobre ansiedade e hoje o que eu quero é conversar com vocês, assim, eu quero mostrar alimentos que vocês podem incluir aí na rotina alimentar de vocês pra diminuir aquela vontade de doce, principalmente no final da tarde. E por que que isso acontece, gurias, assim? Eu vejo que muitas falam pra mim, ontem eu até contei um pouquinho da minha história pra vocês, né, com o doce. Antes, quando eu fazia muita dieta restritiva, quando eu tava sempre em busca, assim, de uma nova dieta aí milagrosa pro emagrecimento, eu lembro que eu falava muito assim, o meu problema é o doce. Então, tudo eu colocava a culpa no doce, assim, ou no período menstrual, assim, eu nunca conseguia entender que na realidade não era o doce o problema, e sim toda uma alimentação desequilibrada que acabava acarretando, assim, num desequilíbrio hormonal mesmo. Então, eu tinha realmente, assim, questões associadas a tanta restrição que eu fazia que acabava alterando ali os meus níveis, como, por exemplo, o que a gente aprendeu na semana passada, o quanto que a alimentação pode influenciar, inclusive, na nossa produção, né, gurias de serotonina, ali o nosso hormônio, né, o nosso que tá responsável, né, um neurotransmissor que é responsável pela sensação de bem-estar, de prazer, então, hoje a gente vai falar um pouco sobre esses alimentos, tá? E uma coisa que eu queria pontuar pra vocês, que ontem na caixinha de perguntas, e sempre aqui também, muitas me mandam, assim, essa mensagem, é com a vontade, assim, de querer reduzir, né, a vontade por doce, de querer... Será que vale a pena, vocês falam pra mim, assim, será que vale a pena fazer 21 dias sem doce? Será que vale a pena cortar o açúcar por 21 dias? Muitas falam pra mim, assim, eu sou viciada em açúcar, então eu quero desmistificar com vocês aqui um pouco do que é... do que faz realmente sentido e o que não faz, tá? Até pra não criar, assim, esse terrorismo em relação a algo, gurias, que tá presente no nosso dia a dia. Eu sempre falo, assim, quando vocês me perguntam, ah, vale a pena eu ficar 21 dias sem comer doce? Aí eu sempre falo, você vai conseguir cortar o doce da sua vida pra sempre, você vive num contexto social ali, que você nunca vai ter um aniversário, que você nunca vai ter um evento, algum lugar ali pra comer o doce. Por que que acontece? Esses 21 dias sem açúcar, eu não recomendo que quem está, por exemplo, assim, saindo de uma dieta, já sofreu com o efeito sanfona, tá em busca mesmo do emagrecimento, de conquistar, assim, resultados, visando longo prazo, eu não acho, assim, na verdade, assim, eu afirmo pra vocês que não é o melhor caminho, tá? Fazer 21 dias sem açúcar acaba desencadeando cada vez mais uma vontade de comer doce. Então, o que eu sempre incentivo aqui pra vocês, gurias, aproveitem que hoje é segunda-feira, tá? Eu tô aqui todas as segundas-feiras, vocês podem tirar dúvida comigo, ao vivo aqui. Tenho vontade de chamar algumas de vocês um dia pra poder tirar as dúvidas também, de repente a gente consegue fazer isso, tá? Porque eu quero muito que vocês esqueçam as dietas, assim, visando realmente um processo ali de emagrecimento que vai trazer resultados pra vocês no longo prazo. E pra isso a gente precisa escolher, né, aqui os alimentos. Então, usar os alimentos ao nosso favor. E existem, sim, muitos alimentos que auxiliam, por exemplo, a modular essa vontade do doce. Eu sempre gosto de começar as lives aqui, começar todos os conteúdos que eu trago pra vocês contextualizando um pouco. Então, por que que muitas mulheres têm mais vontade, né, sentem tanta vontade de comer doce? Se vocês observarem, as mulheres sentem mais vontade, assim, até no ciclo ali social de vocês, vejam com quem vocês convivem. As mulheres têm mais vontade de comer doce e isso é hormonal, tá, gurias? As mulheres, elas têm uma produção, tá? Elas têm, assim, uma produção de serotonina menor do que a dos homens, elas têm quedas também, é maior do que a dos homens. Então, essa vontade de comer doce tá muito relacionada também a esses níveis lá de serotonina, né? Então, como que a gente pode modular isso? Como que a gente pode equilibrar? Trazendo pra nossa alimentação alimentos ricos, como eu ensinei pra você semana passada. Se tem alguém aqui na semana passada, viu o que eu falei, né, que a gente precisa trazer pra nossa alimentação alimentos que são ricos em triptofano. O que que é o triptofano? É um aminoácido essencial. Então, assim, o nosso organismo não produz ele, a gente precisa buscar ele através da nossa alimentação. E é esse aminoácido que ele ajuda a sintetizar a serotonina, né? Que é muito conhecida aí como hormônio do bem-estar, o hormônio da felicidade. Acredito que muitas já tenham escutado a falar na serotonina, talvez no triptofano não, por isso que eu tô trazendo esse conteúdo aqui pra vocês. Porque eu quero que vocês entendam, assim, que tudo tá dentro, assim, de um contexto fisiológico, hormonal. Então, assim, a vontade de comer doce não é um problema, né? Desde que você entenda como que você pode fazer isso, de uma maneira ali que realmente, né, você não vai comer em excesso, mas você também não precisa parar de comer se você gosta. E você pode, melhor que isso, assim, utilizar alguns alimentos pra ir diminuindo essa vontade. É porque uma vontade por doce, gurias, o dia inteiro não é algo natural do nosso corpo. Como eu falei pra vocês esses dias, né, uma vontade excessiva por doce, ela é um sinal, ela é um sintoma do seu corpo de que tem algum desequilíbrio. Que aí é preciso investigar o que que é, mas pode estar relacionado a várias coisas, tá? Então, é o nosso corpo, ele não é pra ele estar o dia inteiro, né, o tempo inteiro pensando em doce. Então, voltando aqui, a gente vai falar hoje sobre esses alimentos que são ricos, tá, em triptofano. É justamente, é pensando, assim, nessa questão, né, de como que vocês conseguem colocar eles na rotina de vocês sem precisar ficar o dia inteiro comendo, assim, o doce em si, né, algo com açúcar. Os alimentos que eu trouxe aqui são naturais, alimentos que vocês encontram aí no mercado, na feira. A ideia é que sejam alimentos muito práticos, assim, na rotina de vocês, tá? E tem um ponto interessante também quando a gente fala, gurias, nos alimentos. Claro que pensar no triptofano é interessante, mas é bem importante, assim, que vocês pensem em combinar, por exemplo, alimentos que também vão estar aqui nessa lista que eu vou falar hoje, que são ricos em magnésio, em vitaminas do complexo B, né? Muitos esquecem, assim, desses nutrientes, mas eles são muito importantes, tá? Porque eles atuam como cofatores pra converter o triptofano na serotonina, que é esse hormônio aí do bem-estar. Então, muitas mulheres, por exemplo, que eu, é, tanto converso, quanto atendo, quanto as minhas alunas, quando elas relatam pra mim que estão com uma vontade muito grande por doce, né, que pensam em doce o dia inteiro, a gente vai lá analisar, pode ter ali que tenha realmente uma dificuldade dessa mulher, né, dessa pessoa ali em estar convertendo ali esse triptofano em serotonina, muitas vezes porque essa mulher, ela não tá comendo as fontes suficientes de triptofano. Então, qual que é, gurias, o jeito, assim, completamente errado, tá, pra quem quer diminuir a vontade por doce? Quem que quer diminuir a vontade por doce? Qual é o jeito errado de você fazer isso? Primeira coisa, você começar uma dieta restritiva, aonde você vai restringir os carboidratos. A famosa low carb, todas que estão aqui sabem que eu sou totalmente contra a dieta low carb, para o processo de emagrecimento, com saúde, visando longo prazo, né, porque eu sei, assim, que muitas de vocês que estão aqui, se quisessem, por exemplo, gurias, emagrecer, vocês sabem o caminho, né, porque muitas já me falaram, ah, eu já fiz dieta tal, já fiz dieta tal, ah, eu emagreço, tenho efeito sanfona, já fiz a dieta do ovo, já cortei o açúcar por tanto tempo. Por que que esse é o jeito errado, gurias, de diminuir a vontade por comer doce? Quando vocês retiram ali, né, fazem uma dieta, né, que preconiza essa redução ali dos carboidratos, primeiro que vocês estão indo contra, como eu sempre falo aqui, as diretrizes nutricionais, né, os carboidratos, eles devem ser a base ali, é claro, né, gurias combinado com vegetais, com frutas, né, os carboidratos complexos, lembrando que eu sempre tô falando aqui de alimentos naturais, não há de farinhas industrializados, né, produtos químicos, inclusive, ultraprocessados, vocês sabem que não é essa linha que eu trabalho, mas a gente precisa, por exemplo, que a maior parte da nossa alimentação venha dos carboidratos. Quando vocês reduzem, e por que que a gente tem essas diretrizes? Justamente porque grande parte dos carboidratos, eles têm nutrientes ali essenciais, gurias, pra produção de hormônios de bem-estar, né, tanto a serotonina, a melatonina também, né, que estão, os dois ali estão muito, trabalham em conjunto no nosso ciclo circadiano, ou seja, se vocês reduzem os carboidratos, vocês estão retirando, né, esse nutriente, então vocês retiram o triptofano, retiram vários cofatores que vão auxiliar ali a converter esse triptofano em serotonina, então é natural que vocês sintam muita vontade por doce. Qual mulher aqui que não fez uma dieta, né, restritiva, e quando acabou a dieta, a primeira coisa que queria era o doce, porque era o seu corpo sinalizando ali, ele queria encontrar alguma forma de produzir esse hormônio que você precisa para sobreviver, né, então não é uma questão, assim, uma escolha, você precisa, então você precisa ter alimentos ricos em triptofano, tá? E aonde que a gente encontra esses alimentos? É isso que eu quero falar aqui pra vocês. Eu separei, gurias, aqui de uma maneira, assim, bem simples pra gente conseguir conversar, eu quero trazer dicas aqui, práticas, vocês sabem que eu gosto muito, eu sempre incentivo, né, que todas vocês, assim, vão pra cozinha, mesmo que sejam por períodos, assim, rápidos e curtos, mas eu gosto muito que vocês saibam o que fazer na cozinha. Eu já vi que chegaram algumas mensagens ali das gurias falando que na menopausa é difícil, ouvi outra mensagem também, é que pra mim vem com um delay, por isso que eu não vejo na hora, tá? Outra de vocês falou que o período da tarde é mais difícil, e esse período da tarde, que é mais difícil, e da noite também tem uma resposta, gurias, fisiológica pra acontecer, então tudo no nosso organismo é muito sincrônico, assim, tá? Nada é por acaso, eu sempre gosto de falar que a vontade de comer doce, quando você tá com uma vontade maior, não é algo errado, tá? É algo que tá sinalizando, de repente, algum desequilíbrio na sua alimentação, algo que você precisa olhar com mais cuidado, tá? Então, vamos começar a pensar na alimentação desse jeito, que a gente vai cada vez mais saindo, assim, dessa mentalidade de ter que fazer dieta, né, e entendendo melhor como que a gente pode emagrecer, sim, né, mas com saúde e comendo, né, os alimentos, tá? Então, o primeiro alimento, gurias, ó, a Rô aqui também falou, verdade, né, que a questão é muito à tarde e à noite, vocês sabem, gurias, que eu tenho um programa de emagrecimento, né, eu tenho muitas alunas lá, e claro que eu tento ficar o mais próximo, assim, das minhas alunas, eu tô sempre tentando saber delas como que é esse processo, assim, e sempre que a gente manda pra elas formulários, né, pra entender como é que elas estão e tal, sempre, assim, eu acho que isso é, fica em 95%, assim, das respostas delas, que o período que elas sentem mais vontade, né, mais fome e vontade de comer doce é no final da tarde, me contem se também acontece isso com vocês, assim. Então, essa questão ali da tarde, né, o comecinho da tarde, também tá muito relacionado a algo que eu vou falar aqui pra vocês, que é essa questão nossa hormonal, assim, então, por exemplo, qual que é uma estratégia maravilhosa pra vocês modularem, né, reduzirem aí essa vontade de comer doce, como muitas me falam aqui, eu tenho vontade de comer doce todo dia, é vocês começarem desde o período da manhã lá, desde a sua primeira refeição, você já incluir ali alimentos que vão auxiliar, né, a realmente ali modular, né, os seus hormônios. Então, ir modulando durante o dia a sua serotonina, que é o seu hormônio do prazer, pra que você não fique com ela abaixo do que você precisa pra se sentir bem. Ou a Gabi falou, pra mim é depois do almoço, depois do almoço também vou dar estratégias pra vocês aqui, porque a ideia, gurias, é assim, é que a gente primeiro entenda, né, que o nosso paladar, ele busca muito pelo doce em alguns momentos do dia. Só que a gente consegue encontrar esse doce em outros alimentos. E eu também gosto sempre de falar pra vocês da nossa língua, né, que ela possui ali as papilas gustativas. Então, por exemplo, assim, uma mulher, tá, que ela come muito doce, muito doce sempre, ou que ela faz muita restrição. Então, quando você faz muita restrição, você tem uma mudança ali nos seus hormônios, grelina e leptina, que são os seus hormônios da fome, da saciedade. E você vai também alterando ali as suas papilas gustativas. Então, você começa a nem sentir tanto o doce, por exemplo, das frutas. Você come uma fruta e você não acha ela doce, sendo que as frutas têm um teor doce. Então, aqui o incentivo que eu quero fazer pra vocês, é que vocês assistam essa live. Eu até esqueci de pedir pra vocês compartilharem, porque é um tema tão importante, assim, eu sei que muitas mulheres, mães, tias de vocês passam por isso. Então, se vocês puderem, compartilhem aqui, ó, manda no aviãozinho, clica nesse aviãozinho e manda ali pra cinco mulheres que tem ali nos seus directs, que você conversa, que ela vai conseguir assistir essa live enquanto ela ficar salva aqui, tá? A gente não deixa as lives salvas aqui no Insta, mas eu sempre deixo algumas horinhas ali, que algumas de vocês pedem, e eu acabo deixando até pra gente conseguir salvar essa live, tá? Então, Muria, desses alimentos, é pra vocês consumirem eles ao longo do dia. Eu vou dar a sugestão de como que vocês podem incluir. Eu vi que alguém falou aqui que sente vontade de doce toda hora. A Rô falou, acredito que é uma amiga dela. Ó, a Penélope falou que é ali por volta das 15 horas. Vamos pensar nisso, então. Murias, a gente precisa ter uma consciência de que tudo que a gente come ao longo do dia vai influenciar nessa vontade maior ou menor de doce, tá? Então, por exemplo, quando você acorda de manhã, no seu café da manhã, quanto mais você colocar ali alimentos ricos em triptofano, melhor, tá? Então, eu vou começar aqui com um alimento é que a gente pode incluir mais aí na nossa rotina alimentar que ele é um alimento saudável, é um alimento rico em antioxidantes. O que que os antioxidantes fazem, gurias? Eu vejo que muitas perguntam o que que são os antioxidantes. Eles auxiliam muito, por exemplo, a proteger, né? Fazer uma proteção no nosso corpo contra os radicais livres, né? Então, eles protegem as nossas células contra tudo, né? Que tem, assim, de externo, contra próprios, assim, metabólicos que o nosso próprio corpo produz, toxinas. Então, ele faz uma proteção, ele nos torna, assim, cada vez é mais saudáveis mesmo. Então, incluir alimentos com antioxidantes, perfeito, né? Que tenham fontes de triptofano junto. Então, aqui eu já quis começar falando desse ponto, né? Pra quem tem vontade de comer chocolate, eu sempre falo isso, assim, se vocês estão com vontade de comer chocolate, né? E é uma vontade genuína, não tem problema nenhum. A melhor vontade, a melhor maneira de reduzir a vontade de comer chocolate é comendo chocolate. Eu tenho até um videozinho que eu mostro isso aqui, né? Vão dizer, ah, mas como assim? Vai me dizer pra comer chocolate? Mas aí, o que a gente sempre vai pensar? No poder das escolhas, né? E o que eu sempre falo pra vocês aqui também, que o mais importante, gurias, não é só o que a gente come, mas também de que maneira a gente come. Então, não tem problema nenhum você comer o chocolate. Mas vamos escolher um chocolate melhor. Como é que a gente pode escolher um chocolate melhor com mais cacau? Então, o cacau é rico em antioxidantes, né? Não é aquele chocolate lá que é cheio de açúcar, cheio de produto químico, que você pega os ingredientes e não sabe nem ler os ingredientes daquele chocolate. Então, procurem um cacau 50%. Eu gosto muito de indicar sempre assim acima de 70%, tá? O cacau é maravilhoso, gurias. Ele diminui muito, então, como eu falei, né? Os danos ali dos radicais livres. Ele protege o nosso corpo contra a inflamação. Então, eu tenho recebido muitas dúvidas de vocês, tá? Sobre essa questão da inflamação, que vocês se sentem inflamadas, porque eu fiz um vídeo há um tempo já falando alguns sinais da inflamação do corpo e eu vejo que muitas de vocês se identificam. Eu vou trazer mais conteúdo também sobre isso, tá? Então, sempre interajam aqui, me contem o que vocês querem ver por aqui, que eu tô aqui realmente pra poder ajudar vocês, assim. Infelizmente, eu não consigo ajudar todas que me procuram individualmente. Então, esse trabalho, assim, é pra poder mostrar pra vocês que a gente tem uma natureza maravilhosa, gurias. Vocês não precisam viver em restrição alimentar, em dieta. Vocês podem, sim, né? Melhorar a alimentação de vocês. Reduzir aqui, que é o tema da nossa live, né? A vontade de comer doce comendo um doce. Então, come esse doce. Ao invés de comer toda a barra de chocolate, come lá em atenção plena, como eu sempre incentivo vocês. Como que a gente faz uma refeição em atenção plena, gurias? A gente senta pra fazer uma refeição como se fosse um momento meditativo mesmo. Lembrando sempre que a meditação não é só você ficar lá em flor de lótus, né? A alimentação, eu incentivo muito isso sempre com as minhas alunas. Aqui pra vocês também é uma ótima ferramenta pra gente ir aprendendo a presenciar mais, né? A sentir mais essa presença, entrar em contato com os alimentos sem precisar comer tudo de uma vez, tá? Então, o cacau, assim, queria começar com ele. E aí depois eu quero falar de um alimento que ele é maravilhoso, tá? Por vários motivos, assim. Então, porque ele é rico em triptofano, que como eu falei pra vocês, né? Vai auxiliar muito aí nessa questão da serotonina, né? Nessa questão do bem-estar de vocês. E ele é rico também em magnésio. Vocês sabiam, gurias, que muitas mulheres que têm, por exemplo, uma vontade muito grande, né? Estão sempre com vontade de doce, doce, doce. Quando a gente vai olhar lá os marcadores sanguíneos, né? Os exames lá laboratoriais e a gente vai procurar os micronutrientes e a gente procura o magnésio, geralmente essas mulheres, elas têm um magnésio ali abaixo, né? Realmente não tá lá num valor satisfatório. Por quê? Como eu falei pra vocês, né? O magnésio, ele atua, né? Então, junto com vitaminas do complexo B nessa conversão aí de triptofano em serotonina. Então, ele tá muito relacionado nesse bem-estar. Quando você não tem essa conversão lá de triptofano em serotonina, pode ser que você não consiga ter essa sensação de bem-estar que é algo natural do seu corpo. Então, durante o dia é pra você estar disposta, é pra você se sentir bem. E quando você não se sente, você vai buscar isso de uma forma mais rápida ali através dos alimentos. Então, incluir alimentos ricos em magnésio é excelente, tá? Então, esse segundo alimento que eu vou falar aqui pra vocês, ele é rico em triptofano, maravilhoso, e ele é rico em magnésio também, tá? Que é o amendoim. O amendoim que a gente encontra ali em zona cerealista, encontra no supermercado. Já dou sempre aquela dica pra vocês do amendoim, né? Quando forem comprar o amendoim, se for aquele de saco ali industrializado, sempre procurem o selo que tá escrito assim, ó, ABICAB, né? Que é um selo ali que certifica que esse amendoim ele é livre, né? De aflotoxinas, que ele tá apto realmente pra consumo, tá? Mas o amendoim é maravilhoso. Como que eu incentivo que vocês consumam, gurias? Comprem o amendoim e façam pasta de amendoim. Como é que a gente faz pasta de amendoim? Vocês colocam ali, eu tenho receita já, mas eu posso repostar depois nos meus stories. Vocês simplesmente vão triturar esse amendoim num processador, num liquidificador. E esse amendoim vocês podem utilizar, por exemplo, pra colocar numa fruta. Tem uma fruta aqui atrás, ó, vocês estão vendo que tem duas frutinhas aqui que estão fazendo parte do cenário aqui pra vocês, porque eu amo essas frutas. E elas são maravilhosas também pra reduzir aqui a vontade de doce. A gente vai falar delas já, já, tá? Então, uma maneira perfeita, assim, pra vocês, por exemplo, comerem o amendoim é com uma pastinha. Então, ao invés de querer aquele brigadeiro, né? Aquele doce ali totalmente açucarado, faz uma pasta de amendoim e você vai tá elevando ali, né? Você vai tá aumentando a sua produção de serotonina. Então, assim, é uma estratégia pra vocês irem modulando aí, né? Reduzindo essa vontade excessiva de doce. Vou dar como que eu gosto de comer o amendoim. Na verdade, assim, eu gosto de comer o amendoim de todas as maneiras. Eu amo pasta de amendoim. Eu vi que a Rô aqui botou que ama a paçoquinha. É uma boa estratégia, tá? A paçoquinha. Eu sempre recomendo, assim, a paçoquinha que vocês compram, né? Aquela paçoquinha normal. Não precisa ser diet pra quem não tem diabetes tipo 2. Pode ser a paçoquinha normal. Você pode comer aquela paçoquinha, por exemplo, no meio da tarde. Vou dar uma sugestão. Semana passada, eu ensinei vocês, né? Que vocês podem consumir. Sempre tentem intercalar, né? Gurias nunca consumam só um alimento. Mas a paçoquinha, por exemplo, ela tem uma fonte ali, né? Ela é uma leguminosa. O amendoim é uma leguminosa. Então, é uma fonte de proteína vegetal. Mas ele tem também uma quantidade de gordura. Então, como que é interessante, assim, vocês consumirem essa paçoquinha? Vocês podem consumir ela ali, né? Fazer um chazinho estratégico ali pra consumir junto, que eu também dei dica semana passada. Eu vou falar aqui de um chá maravilhoso também pra reduzir a vontade de doce. Vocês podem consumir essa paçoquinha junto com esse chá, né? Ali. E uma ideia, gurias, é assim, quando forem comer a paçoquinha, tenta não comer ela pura. Principalmente se você sente muita vontade de doce, né? Coloca junto nessa refeição uma fruta. Então, você pode esfarelar, assim, a paçoquinha em cima de uma banana. Tá trazendo mais fibras, né? Tá deixando esse índice glicêmico também mais equilibrado. Sempre pensando, assim, nessa combinação. Mas a paçoquinha é perfeita. Comer uma paçoquinha quando dá vontade, é algo ali que não é, não tem problema nenhum de ser consumido, tá? E o amendoim, então, é o nosso alimento aí pra ser incluído, né? Pra quem tá querendo melhorar, né? Diminuir essa vontade muito excessiva por doce, que eu sei que muitas de vocês sentem. E aí, o próximo alimento, que eu acho maravilhoso também, ele vai entrar aqui de novo, quando eu falei ali no começo da live, né? Que nós temos alimentos ricos em triptofano e nós também precisamos consumir, né? Aliados ali, combinar os alimentos ricos também em magnésio, né? Que o magnésio ajuda como esse cofator aí que vai auxiliar, né? Na conversão de triptofano em serotonina. Qual é esse alimento maravilhoso, gurias? Semente de abóbora. Me digam se tem uma coisa mais acessível do que a gente encontrar do que semente de abóbora. Quantas pessoas colocam fora a semente de abóbora? Quando vão fazer a abóbora, pegam aquela semente e colocam tudo fora. Gurias, a semente de abóbora, ela é maravilhosa pra gente ir diminuindo essa vontade por doce. E é algo que você pode me dizer assim, ai, Maia, mas a semente de abóbora não é doce, não vai me diminuir a vontade de doce. Aí eu lembro, né, vocês, a gente volta lá no começo da live, que quando a gente fala, gurias, em reduzir a vontade de doce, a gente tá falando numa questão hormonal também, né? Uma questão de modulação aí hormonal. A gente não é só o gosto da comida. É claro que o gosto é importante, a gente comer com prazer. Por isso que eu quero dar algumas estratégias pra vocês consumirem os alimentos. Mas comecem a fazer isso hoje. Então, a minha dica pra vocês, incluam pelo menos três desses alimentos na rotina de vocês, né? Amanhã. E aos poucos vocês vão trazendo mais. Por quê? Porque no longo prazo, além do paladar de vocês mudar, então vocês vão sentir, por exemplo, menos vontade daqueles doces açucarados. Naquele texto que eu deixei no feed pra vocês, leiam depois que eu abri assim meu coração, pretendo contar um pouco mais essa trajetória aí minha pra vocês, mas eu lembro que eu não conseguia, guria, sentir prazer em comer, por exemplo, uma fruta pura. Eu não conseguia, assim. Eu era tão, assim, acostumada a precisar de doce em tudo. Teve uma época que eu fazia muita dieta, que eu comia muito aquelas coisas, assim, da dieta, sabe? Que era a barrinha light. Não sei o que light. E aquilo ali é cheio de açúcar, né? Então, foi viciando muito o meu paladar, assim. Quando eu ia comer a fruta, eu realmente não sentia o prazer, né? E hoje é tão bom, porque as nossas papilas gustativas, gurias, elas se renovam também. Então, pode ser que hoje o seu paladar, ele precise muito dessa questão mais açucarada, né? Desse paladar, assim, desse sabor mais açucarado. Conforme você vai fazendo estratégias, que eu incentivo, tá? Que vocês façam primeiro com esses alimentos aqui, que eu vou falar hoje. Depois, vocês podem incluir as ervas, os chás. Se vocês quiserem uma live só de chás, me contem aqui, deixem no comentário, que eu falo, tá? Mais sobre chás também, porque eles auxiliam muito, assim. Uma das maneiras que mais me auxiliou, tá? A melhorar minha alimentação, primeiro foi aderir uma alimentação que eu tenho hoje, né? Uma alimentação baseada, realmente, em comida, né? Não em produto alimentício, mas também a fitoterapia, assim. Então, as ervas, né? Como incluir as ervas de uma maneira mais estratégica, assim. E aí, continuando, então, a semente de abóbora, como eu falei pra vocês, como é que vocês podem consumir elas, tá? Vocês podem, por exemplo, assim, o amendoim, como eu falei, vocês podem consumir um pouquinho no café da manhã, pegar ali uma colher de chá, uma colher de chá de sopa, dependendo aí, né, do que que você come. O que que a gente pode colocar? Pode colocar um pouquinho dela numa fruta, que pode ser na banana, pode ser uma vitamina, e colocar um pouquinho de pasta de amendoim, ou comer um punhadinho de pasta de amendoim ali, umas 15 gramas, uma colher ali de sopa, né? Ali entre as refeições, tá? Tudo isso vai auxiliando aí nessa modulação, tá, gurias? E aí, o outro alimento que eu quero falar pra vocês, a semente de abóbora. Como é que vocês podem consumir a semente de abóbora? Um jeito que eu gosto muito de consumir é como snack. Então, assim, é como salgadinho, sabe? Pegar essa semente de abóbora e fazer ela, é, dá uma... Pode ser na própria frigideira, tá? Fazer ela na frigideira, assim, colocar um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite. Até pura vocês podem fazer. Se vocês colocarem o gergelim junto, então fica perfeito. Assim, eu amo o sabor do gergelim torrado, sabe? Mas pode ser só a abóbora, vocês vão colocar um pouquinho na frigideira, assim, mexer um pouquinho ela, e colocar essa semente de abóbora em cima da salada, em cima da comida de vocês, tá? E aí ela vai estar trazendo aí esse potencial bem importante, tá? De magnésio. Ela tem outros nutrientes também, ela é uma fonte de proteína bem interessante também, tá? Apesar de ser ali das sementes. Ela é um alimento maravilhoso, assim, e não coloquem fora, gurias. A semente de abóbora, pra mim, é uma das coisas que eu fico mais triste quando eu vejo que, infelizmente, a gente não teve essa educação nutricional na escola, pra gente se dar conta da quantidade de comida que a gente coloca no lixo, né? E comida, como eu tô mostrando aqui pra vocês, são comidas, gurias, que são ricas em micronutrientes que vocês, se vocês forem na farmácia, façam esse teste. Entrem na farmácia e vão ler ali na bula daqueles produtos que vêm, dos suplementos, que são ricos em magnésio, né? Que são fontes de magnésio. Muitas vezes nem são muito confiáveis, assim, tem que ficar de olho. Mas eles colocam um preço absurdo, assim, enquanto a gente, né, tá colocando semente de abóbora no lixo. Então, assim, vamos tentar utilizar melhor esses alimentos, assim, eu sempre incentivo que vocês façam isso. E a semente de abóbora, por isso que ela tinha que estar aqui no meu top 3, tá? Ela tem uma quantidade bem expressiva de magnésio, por isso que ela tá aqui no topo da nossa lista também. Então, ela auxilia muito aí a reduzir essa vontade de comer doce. Pra quem tá no processo de emagrecimento, gurias, excelente, tá? Outro ponto interessante da gente incluir as sementes no processo, pra quem tá fazendo ali, buscando, né, uma educação alimentar. Eu gosto de falar educação alimentar porque eu ouço muito reeducação alimentar. Só que a grande maioria de nós, mulheres, principalmente, nunca fomos educadas, né, a como nos alimentar. Diziam assim pra gente, ó, precisa emagrecer, faz dieta. E dieta não ensina, né, como se alimentar. Pelo contrário, assim, a grande maioria das dietas, aí, acaba tornando a alimentação de muitas mulheres, assim, cada vez mais complicada, né? Então, uma educação alimentar, tá? Então, o que que é muito interessante pra quem tá nesse processo? Incluir as sementes. Por que as sementes? Porque elas fazem vocês mastigarem mais. E uma das questões, gurias, durante o processo de emagrecimento que é fundamental é a gente estimular a mastigação. Tô vendo aqui, ó, a chá tá aqui, amendoim, semente, abóbora e mais o quê? Cheguei atrasada. Pra quem perdeu, tá, o primeiro alimento que eu falei aqui, chá, foi o cacau. Falei do cacau, então, cacau ali, né, acima, chocolate acima de 70%, que é rico em triptofano, que a gente pode consumir ele sem medo, né, mas aí, claro, que a gente vai consumir aqueles quadradinhos lá, achar que a aluna aqui, né, já sabe da meditação que eu sempre falo pra vocês, mas o que que é a meditação do chocolate é basicamente, assim, é a gente comer aquele chocolate em atenção plena, né, porque, assim, a melhor maneira, gurias, a gente diminuir a vontade de comer doce é reaprender a comer doce, né, porque não tem problema nenhum comer doce, eu não gosto desse terrorismo que fazem, né, de cortar o açúcar pra sempre, porque isso é muito insustentável. A gente vive numa sociedade hoje só se vocês forem se isolar, assim, do mundo, né, mas acredito que ainda assim vai ser desafiador, porque será que no seu aniversário você não vai querer fazer um bolinho? E por mais que você use outro tipo de açúcar, vai ter açúcar ali, então o problema em si não é o açúcar, mas é a maneira como você consome ele. Consumir de vez em quando, consumir ali, é sem culpa também, que é muito importante, não vai ser um problema, não vai atrapalhar o emagrecimento de ninguém, tá, gurias? Mas claro que a gente pode, é quanto mais vocês tiverem aqui, né, essa consciência alimentar de buscar cada vez os alimentos, né, e cada vez menos os produtos alimentícios melhor, tá? E aí agora a gente vai entrar em outro alimento que eu quero muito falar pra vocês também, que assim, eu acredito que vocês aqui já consomem mais, mas eu vejo que muitas pessoas têm um certo preconceito com ele, assim, não sei porquê, e outras pessoas amam. Eu falo isso porque quando eu posto aqui os meus pratos, e eu gosto de comer ele com a comida, assim, sabe, com a comida salgada, as pessoas falam, nossa, mas tu come uma comida salgada, fica muito ruim, eu não gosto e tal, que é o abacate, que o abacate é maravilhoso também, é uma ótima fonte, tá, de triptofano, rico em fibras, tem diversos nutrientes super interessantes, né, mas aqui a gente tá visando muito aí nessa modulação mesmo, né, da serotonina, pra melhorar também todo o nosso ciclo circadiano, né, toda a nossa vontade ali, por exemplo, é de viver mesmo, né, porque muitas vezes essa baixa de energia que muitas mulheres têm ali no período da tarde, da noite, tá relacionada com essa queda ali de serotonina ou uma produção inadequada, tá, e isso às vezes, né, na grande maioria das vezes, é claro que semana passada a gente falou sobre estresse, né, ansiedade, mas a alimentação impacta muito, gurias, eu falo sempre isso, assim, a alimentação de vocês, ela vai realmente tornar vocês, mulheres, né, mais ou menos ansiosas, e isso é algo, assim, fisiológico, tá, então por isso que é tão importante a gente estar sempre focada, assim, que o pilar, né, um dos pilares principais da nossa saúde ali sejam sempre a nossa alimentação, tá, então o abacate, é esse o alimento que eu queria falar pra vocês, rico aí em triptofano, maravilhoso, não sei se vocês gostam, me contem aqui se vocês gostam do abacate, se não gostam, acham que não combina com comida salgada, eu gosto muito de fazer a famosa guacamole, né, já que no Instagram já postei várias vezes receita e tal, eu confesso, assim, que eu amo comer abacate de todos os jeitos possíveis, infelizmente, aqui onde eu moro é difícil de comprar abacate, tá, e tá caro também o abacate, acredito que em todo o Brasil, assim, mas aqui onde eu moro, além dele tá caro, é muito difícil encontrar abacate no ponto, sabe, então, assim, eu tô sempre em busca de um abacate que realmente dê pra comer, porque ou ele tá muito verde, ou ele tá muito maduro, mas mesmo quando tá maduro, eu sempre dou um jeito ali de fazer alguma coisa com ele, porque ele é maravilhoso mesmo, tá, então, ele também tem uma boa quantidade de gordura boa, né, que é uma gordura que faz bem pra nossa saúde cardiovascular, então, um alimento super, assim, muito interessante de ser usado durante, inclusive, o processo de emagrecimento, por quê? Porque ele traz saciedade, e quando a gente tá nesse processo de emagrecimento, de ganho de massa, de realmente, assim, qualidade de vida, a gente quer tá saciada, ninguém quer tá com fome, e pra tá saciadas, vocês precisam estar bem nutridas, né, então, tem que se nutrir, né, por isso que eu sempre falo na importância dessa nutrição, e eu sempre gosto de deixar muito claro, assim, que a nutrição, é claro que a gente faz ela muito através dos alimentos, mas também através de vários outros, é, nossos sentidos, assim, então, por exemplo, vocês comerem algo que vocês gostam, também faz parte da nutrição de vocês, sabe, vocês vão tá ali comendo, de repente, um docinho, faz um, pode fazer um docinho com abacate, eu vi que alguém falou, adoro a vitamina de abacate, a Gi falou, a vitamina de abacate, ela pode ser feita, inclusive, quase que como se fosse um, não é um brigadeiro, né, gurias, não vou forçar aqui a barra, mas pode ser como se fosse um danoninho de chocolate, sabe, tem uma receita que é muito simples, que é basicamente vocês colocarem no liquidificador, abacate, cacau, então, olha só a quantidade aí, que vocês estão trazendo, desse triptofano, que a gente tá tanto falando aqui, né, que eu quero que vocês se dêem conta, gurias, que todos os alimentos que eu tô falando aqui pra vocês, em dietas restritivas, em dietas low carb, eles não entram, então, vejam que loucura, como é que é a vida dessas mulheres, né, como que é difícil pra elas, realmente, conseguirem se manter ali ativas, né, se manter realmente, é, com vontade de se exercitar, né, sem, né, esse nível ali, adequado de serotonina, devido a baixa total que elas têm, é, de triptofano, através da alimentação, e lembrando que o triptofano, ele é um aminoácido essencial, a gente não produz ele, tá, então, a gente precisa buscar através da alimentação, então, essa questão aí de, ai, não vou comer fruta, porque quero emagrecer, você tá, assim, é, fazendo uma guerra contra a sua saúde, tá, contra a sua saúde física e emocional, lembrando disso também, que a nossa alimentação influencia diretamente na nossa saúde emocional, tá, então, abacate maravilhoso, vi que algumas estão falando aqui, deixa eu ver o que que chegaram pra mim, mousse de abacate com cacau, exatamente, era isso que eu queria falar, é como se fosse uma mousse, assim, né, ou pra quem tem filho também, gurias, é maravilhoso, eu me lembro que eu fiz uma época, um estágio com crianças, né, e nas escolas, assim, e as crianças, elas tinham muito aquela vontade de comer aqueles danoninhos muito açucarados e tal, então, a gente fazia muita receita pra elas, que eram receitas, por exemplo, o danoninho de inhame, o danoninho de abacate, né, que pode ser uma mousse também, e elas comiam porque a textura fica realmente muito parecida, assim, e se vocês acertam ali a quantidade, né, do que que vocês vão colocar pra adoçar, fica assim, ó, vocês nem, a criança, né, que começa a experimentar, nem sente diferença, tá, ó, a Chá falou aqui, passei um ano sem comer banana por causa de uma dieta low carb, vejam isso, gurias, eu recebo essas mensagens demais, tá, e a banana, inclusive, ela tá aqui na nossa lista, é a próxima da nossa lista, tá, a banana também, então ela é uma fruta maravilhosa, rica em fibras, né, e ela é rica em triptofano e magnésio, então o que que a gente aprendeu aqui, né, que além do triptofano, que ele é muito importante, o magnésio também é consumido, consumido junto ali, né, principalmente nessa fruta, ele vai auxiliar, né, nessa conversão de triptofano em serotonina, então o magnésio, ele é um cofator, ele auxilia com que você tenha essa produção aí, de uma forma mais assertiva, então consumir os dois, perfeito, então uma refeição, né, que tem banana, que daqui a pouco tem um pouquinho de pasta de amendoim, olhem como que ela tá modulando aí, essa vontade de comer doce, e isso sem vocês precisarem restringir nada, eu não falei em nenhum momento aqui, que vocês não podem comer doce, eu não vim aqui em nenhum momento, e não falei assim, vamos fazer o desafio do 20 dias sem açúcar, tá, eu acredito assim, inclusive essa é uma pergunta aqui, que eu falei no começo da live, né, que já me perguntaram, essa questão dos 21 dias sem açúcar, é, pra quem quer emagrecer, eu não recomendo, tá, pra outras questões, até eu acho que faz sentido, assim, pra quem quer fazer, né, por exemplo, eu, eu trabalho com nutrição, né, então eu já passei, já fiz alguns testes na minha vida, assim, já fiz, por exemplo, alimentação crudívora, pra conhecer, né, já fiz, por exemplo, estratégias com chás mais azedos, que eu não consumo, assim, com tanta frequência, porque eu tô ali realmente fazendo algo como um estudo mesmo, assim, eu gosto muito de conhecer, né, tanto essa medicina mais oriental, quanto a nossa também aqui, então essa mais indígena, as ervas e tal, mas pra quem tá buscando emagrecimento, ficar 21 dias sem açúcar é um tiro no pé, tá, gurias, a melhor maneira pra vocês melhorarem, reduzirem, né, essa vontade de comer doce, melhorarem a saúde de vocês, é conquistar o emagrecimento, é reaprendendo a comer esse doce, tá, então reaprendendo a inserir ele ali, por exemplo, quando você tá com vontade, você come, você realmente saber quando que é vontade física, quando que é uma vontade ali emocional, né, a gente fala muito dessa fome física e fome emocional, tá, eu vi que alguém deu uma dica do abacate, deixa eu ver se eu leio aqui, que passou muito rápido, sobre abacate verde, é, de enrolar ele, né, com o papel, pra ele amadurecer mais rápido, e nunca colocar na geladeira verde, perfeito, Rose, uma dica que eu gosto quando vocês vão dando dicas, que a gente vai, é, cada vez conhecendo mais, né, sobre os alimentos, e cada vez, é, buscando mais os alimentos pra melhorar nossa alimentação, porque eu vejo que muitas mulheres, assim, é, acabam entrando em guerra, né, com os alimentos, sendo que são eles, gurias, assim, que a gente tem aqui de substrato principal da nossa vida, então, ao invés de quererem recortar todos a alimentação, parar de consumir todos, vamos reaprender a consumir, tá, e aí agora eu vou falar pra vocês de um alimento também que é maravilhoso, eu acho que esse já é o sétimo, tá, depois eu posso fazer uma listinha, se alguém tiver anotando, depois me manda, coloca aqui, por favor, que é um alimento que eu consumo muito, que você sempre me vem nos stories colocando, que eu sou, assim, suspeita pra falar, porque, é, dos legumes ali, eu acho que é o que eu mais consumo, eu amo consumir no forno, que é a couve-flor, então, a couve-flor, ela é uma fonte também de triptofano, então, aliada, né, em uma alimentação equilibrada, vai auxiliar com que vocês reduzam a vontade de comer doce, então, o que vocês podem fazer, por exemplo, num almoço, né, façam legumes no forno com couve-flor, ontem eu postei pra vocês, acho que foi ontem, uma que eu fiz, será que ainda tá disponível, se tiver, dê uma olhadinha, senão eu posso de novo, gurias, eu fiz ela simplesmente com especiarias, tá, o segredo da couve-flor é a maneira como vocês cortam ela também, pra fazer no forno, então, se vocês cortam ela meio que em tiras, assim, e colocam, né, pra marinar nos temperos, coloca no forno, ela chega a gratinar, isso que eu não usei queijo, não usei nenhuma especiaria, nem levedo nutricional eu não usei, tá, foi só ali um pouquinho de sal, páprica, um pouquinho de pimenta do reino, que a gente usa, né, sempre junto com a cúrcuma, e acho que coloquei azeite, ficou maravilhosa, então a couve-flor aí, excelente, tá, pra melhorar, pra auxiliar nessa vontade muito grande de doce também, não sei se vocês já fizeram couve-flor no forno, mas eu gosto muito de fazer couve-flor também, junto com o feijão, na panela de pressão, com a lentilha, na Ayurveda a gente usa muito a couve-flor, eu fui me apaixonando por ela, assim, depois que comecei a estudar profundamente os nutrientes também, de cada alimento, eu vi o quanto que ela é rica, assim, em triptofano, e eu vejo hoje que essa vontade de doce, gurias, ao longo do tempo, né, dando aqui o meu relato pessoal, né, eu, hoje assim, eu nunca vou no mercado pensando, ai, que vontade de comer tal doce, sabe, porque é uma construção, né, então o que eu sempre falo pra vocês, quanto antes vocês começarem, melhor, mas vocês vão ver que vai chegar um momento que vocês não vão ter essa vontade excessiva, assim, de doce à tarde, né, porque você faz um almoço ali, tão equilibrado, tão completo nesses nutrientes, que não vai chegar com vontade de doce no meio da tarde, e quando chegar, vocês vão conseguir, através desses alimentos, ir modulando isso, tá, a última dica que eu vou dar, é uma dica de modulação também, pra gente fazer à tarde, eu deixei por último, por isso, tá, acho que já é a nossa última, é, então assim, o nosso último, já estamos quase em uma hora de live aqui, passa muito rápido quando eu estou com vocês, o Arro colocou aqui, cacau, semente de abóbora, amendoim, couve, flor, perfeito, obrigada por compartilhar aqui com a gente, eu vou fazer depois um post, tá, daí eu faço esse post, assim, só com os pontos, é, os, os alimentos mesmo, coloco ali a foto pra vocês, e coloco no feed, essa semana ainda eu faço, e aí eu deixo um resuminho, pra quem, é, quiser lembrar, né, principalmente, assim, pra vocês salvarem sempre, gurias, uma sugestão que eu sempre dou, assim, tem uma pastinha no Instagram de vocês, que vocês colocam naquela bandeirinha ali, e às vezes, quando vocês estão, por exemplo, ai, que vontade de comer um doce, faz uma pastinha ali, coloca a saúde consciente só, ou coloca ali, é, mulher plena, né, que é como eu gosto, as minhas alunas se chamam de mulher plena, e eu peguei essa mulher plena, e também chamo, pra vocês entrarem naquela pastinha, e vocês verem quantas opções vocês têm pra consumir, que não precise ir lá comer aquele chocolate totalmente açucarado, fora de contexto, que você identificou que nem é vontade realmente, né, física, fome física, é algo emocional, tenha uma pastinha no seu Instagram, isso é simples, gurias, que você clica ali e vai ver, por exemplo, os meus posts, né, tô sempre colocando ali, alimentos que auxiliam na redução da ansiedade, alimentos que modulam aí, né, essa questão hormonal, e eu vou fazer com certeza também, a do, a do chocolate pra vocês, que bom que gostaram da dica da pasta, façam isso, é bem simples, tá, gurias, é algo que a gente tem ali no celular, porque eu sei que entra muito anúncio aí pra vocês, olha, eu já recebi essa mensagem de muitas alunas, né, falando, bah, eu tô fazendo tudo certinho, aí volta e meia vem pra mim aqueles anúncios, de umas coisas que eu nem quero comer, que eu nem tô com vontade de comer, e se fosse antes, quando eu tava sempre em dieta, a primeira coisa que eu ia fazer era pedir um delivery do hambúrguer X, né, mas como a gente não, elas não fazem dieta dentro do método, elas vão reaprendendo a se alimentar, da mesma forma que eu proponho pra vocês aqui, incentivo que vocês façam, quando aparecem esses anúncios, vocês tem também uma pastinha ali de vocês, com outras opções, sabe, então vejam como é possível assim, e principalmente, né, gurias, é, tenham receitas gostosas também, aprendam a fazer receitas gostosas com esses alimentos, porque é muito difícil competir com a indústria, a indústria, ela coloca ali um monte de produto químico, deixa aquele chocolate muito, é, açucarado, com muitos outros produtos, né, então a gente precisa ir pra cozinha, pra realmente ir reaprendendo aí, a sentir até esse paladar, né, porque muitas vezes você não tá com vontade de doce, às vezes é aquele produto ali, que ele é tão industrializado, que vai realmente estimulando demais aí, deixa hipersensível, né, essa vontade de doce muito grande, vocês sabem que tem um produto que se chama glutamato monossódico, e ele é neuroestimulador, então ele é um produto, gurias, assim, eu não gosto de usar essa palavra, tá, mas vocês vão encontrar por aí, que ele é um produto químico, que ele acaba viciando, assim, que a gente come ele uma vez, e a gente quer cada vez mais aqueles produtos com glutamato monossódico, então, evitem comprar produtos que tenham esse ingrediente também no rótulo, tá, e agora a estratégia que eu quero dar pra vocês, final, assim, principalmente pras gurias que colocaram aqui pra mim, que tem muita vontade de doce à tarde, eu vou só tomar uma aguinha, que eu vi que eu não tomei água até agora, gurias, o que que vocês podem fazer, o que que eu faço muito, vocês me veem sempre botando os meus chás ali no fim da tarde, hoje tomei um, inclusive, são vários, tá, são muitas estratégias que a gente pode fazer com chá, eu já vi também que vocês querem live de chá, é isso mesmo, me digam aqui que eu vou fazer uma live só de chá, tá, mas como é um assunto, assim, enorme, eu sempre gosto de falar, quando a gente fala em chás, gurias, a gente sempre vai fazer estratégias, então, nunca consumam o mesmo chá sempre, vocês sempre vão ir adaptando, todas as ervas, assim, como alimentos, tudo, né, tem, eles tem níveis ali de toxicidade, principalmente as ervas dos chás, né, as punks também, pra quem já ouviu falar aí nas punks, plantas alimentícias não convencionais, então, como que a gente faz pra não ser atingida, né, por esse nível de toxicidade? Consome por um tempo, troca a estratégia, vai variando, assim, pra gente realmente pegar ali os fitoquímicos, os antioxidantes dos chás, tá, tem um chá que é maravilhoso pra vocês consumirem, principalmente pra quem falou aqui, que tem essa vontade de comer doce, né, no período da tarde, que é maravilhoso, o que que vocês podem fazer pra gente modular aí, né, a dopamina também, que já é um hormônio que a gente vai querer que comece a ter um aumento aí, no período mais do fim da tarde, né, que faz parte lá desse ciclo serotonina-dopamina, que tá no nosso ciclo circadiano, que representa também muito a nossa qualidade do sono, essa live aqui, gurias, não era sobre sono, né, sobre higiene do sono, mas, quando a gente fala também em vontade de comer doce, é muito importante, tá, que vocês já saibam, assim, já estejam com o sono de vocês em dia, né, mulheres, por exemplo, que dormem mal, que não tem uma higiene do sono, a tendência é que tenham uma vontade maior de comer doces, e isso é hormonal também, tá, quem dorme mal tem vários desequilíbrios ali, hormonais, que vão desencadear uma vontade maior de comer o quê? de comer açúcar, né, de buscar, por exemplo, carboidrato simples, tá, então, assim, fiquem atentas em relação a isso, tá, gurias? Então, o sono é fundamental, também é outro tema de live que a gente pode fazer, né, como fazer uma higiene do sono, assim, é um dos pilares, inclusive, tá, gurias, quando a gente fala em emagrecimento, alimentação, o sono também é muito importante, tá? Então, agora a estratégia, assim, pra finalizar, uma estratégia de chá que vocês podem fazer no meio da tarde. Eu não sei se aí na cidade de vocês, vocês já viram em alguma feira, em algum lugar, cascas de cacau, tá? Se não tiver cascas de cacau, eu vou dar outra opção, mas é que as cascas de cacau, gurias, vocês fazem uma infusão de cascas de cacau. Gurias, o cheiro que fica na casa de chocolate, parece que vocês estão fazendo bolo, tá? E não é bolo, é um chá ali que a gente faz com as cascas de cacau, que então ela é, vai ser um chá ali rico, né? Também nesses antioxidantes que eu falei pra você, vai trazer esses componentes do cacau, o sabor é maravilhoso, o cheiro perfuma a casa inteira. Então, assim, eu amo, tá? Fazer essa estratégia com as cascas de cacau e o que vocês podem fazer junto. Então, como que a gente faz as cascas de cacau ou qualquer outra casca, tá? Por exemplo, ou qualquer outra planta, né? Que seja mais durinha, tipo a canela, a gente sempre faz por decocção, tá? Eu falo isso também pra vocês, sempre nos stories. Aí vocês façam essa decocção ali do cacau, né? Vai ferver ali as cascas de cacau. Pra quem tiver em casa, camomila, eu vi que a Maria tem. Que bom que tu tem, Maria. Perfeito. Então, faz, depois me conta, me marquem nos stories que eu quero ver. Assim, é uma das melhores estratégias, assim, eu gosto muito de usar os chás, tá? Pra ir modulando aí essa vontade de comer doce. Então, chá de cascas de cacau com uma infusão de melissa. Ó, nossa, minha avó tomava esse chá muito bom. É maravilhoso mesmo, né, Eliane? Eu sou, assim, suspeita pra falar, porque o cheiro que fica na casa, e eu lembro, tá? Que eu tenho uma memória afetiva, assim, também de casa de vó, né? De quando tava na casa da mãe, assim, lugares que a gente vai, assim, pela vida. Tinha uma amiga minha que fazia um bolo também, uma mãe de uma amiga minha que fazia um bolo de chocolate muito bom também. Então, aquele cheiro, sabe? Do bolo de chocolate. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz o chá de cascas de cacau, perfumou a casa inteira, assim. Então, eu tenho que ir com essa memória boa, sabe? A Eliane perguntou, aqui onde eu moro, gurias, no sul, aqui em Caxias do Sul, né? Eu encontro na feira. Na feira eu encontro. Mas vocês encontram, assim, acredito que em casas de produtos naturais, na internet, vocês encontram com facilidade, tá? No supermercado eu nunca vi. Mas aqui eu encontro, assim, nesses produtores locais, assim, a gente geralmente encontra. Tá? Fica maravilhoso. Eu recomendo muito pra vocês. O que vocês podem fazer? Ou só o chá com as cascas de cacau, ou uma infusão, daí, que vai ser com a flor, né? Com a flor seca, de melissa. E, inclusive, vocês podem misturar os dois, tá? Ficar assim, ó, maravilhoso. Uma decocção de cascas de cacau com uma infusão de melissa. É perfeito, tá? Vocês podem consumir, ou então, consumir só o chá da melissa, porque ele vai ter ali antioxidantes que vão auxiliar também, inclusive, com que você já tenha ali um momento seu. Isso é algo que eu falo muito pra vocês também, gurias. Por exemplo, às vezes aquela vontade de comer doce é um tédio que você tá, né? Você não tem muito o que fazer ali, ou você tem tanta coisa pra fazer que você não sabe por onde começar aquele acúmulo de tarefa que você fala, eu preciso de um doce. Então, quem sabe trocar e se preciso de um doce por eu vou tomar um chá, né? Que é um hábito, assim, que eu tento muito resgatar em vocês isso aqui. Foi algo que eu comecei a resgatar muito também. Essa, essa, esse, esse sabera, né? Essa sabedoria, assim, mais ancestral que a gente tem, né? A gente tem muito essa questão indígena nossa, assim, quando a gente vai ler um pouco mais sobre os índios, como que eram, né? Essas civilizações, assim, eles usavam muito as ervas. A gente perdeu muito isso, né? Então, eu acho que é vocês caminharem um pouco mais pra essa questão das especiarias, das ervas também, a gente vai resgatando. E na Ayurveda nem se fala, né? Na fitoterapia, que é uma das minhas frentes também, especialização, algo que, assim, gurias, muda a nossa vida, a gente começar a reduzir, né? Assim, a quantidade que a gente sempre busca de remédio e tentar primeiro buscar uma alternativa ali na fitoterapia, tá? Lembrando que eu não sou contra remédio, já falei isso aqui, mas acredito que existem alternativas, assim. Quanto mais a gente vai buscando, menos a gente vai precisando de remédio, tá? Então, essas eram as estratégias. Estamos aqui há mais de uma hora. Obrigada a todas que participaram da live. Acho que consegui responder. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês me deixam depois na caixinha de respostas. Pra quem tem dúvidas, tá, gurias, de encontrar, eu vi que alguém pediu aqui na minha... Pra onde que eu encontro? Eu encontro na feirinha orgânica aqui de Caxias, que a gente tem ali pertinho dos trilhos. Quem que falou comigo aqui? Acho que foi a Gabi. Ali vocês encontram. Pela internet também. Eu até posso colocar depois um site que eu também já comprei pra vocês verem se vocês encontram e conseguem comprar na cidade de vocês, tá? Então, esses eram os alimentos, gurias, que eu falei pra vocês, né? Eu vi que também alguém colocou aqui um resuminho. Mas, basicamente, gurias, como que a gente reduz a vontade de comer doce? Primeiro, o jeito errado, fazendo dieta restritiva. Fazer uma dieta restritiva só vai fazer você aumentar a vontade de doce. E a cada dieta você vai ter mais vontade de comer doce, tá? Então, não façam. O jeito certo é modular a nossa alimentação. Então, assim, combinar os alimentos de forma correta, né? Pra gente realmente aprender, né? Reaprender, né? Assim, a se alimentar, tá? Sempre baseada, né? Em alimentos naturais e sabendo que não tem problema nenhum comer chocolate. Chocolate não é vilão, tá? Mas a gente precisa ter autonomia alimentar. Quando a gente tem autonomia alimentar, né? Que é realmente essa liberdade pra comer a gente sabe que se a gente comer um pedacinho de chocolate mesmo que seja chocolate lá com açúcar vai ser um pedaço não vai ser a barra inteira, tá? E aí, lembrem dos alimentos que eu falei aqui. Em breve eu coloco o post com um resumo pra vocês. Já vi que querem live de chá vou fazer live de chá sim, tá? Fiquem de olho nos stories que eu vou mandando sempre atualizações pra vocês novidades se preparando uma novidade bem especial também pra todas que me mandam mensagem aqui e fico sempre muito feliz em encontrar vocês aqui. Tá bom, gurias? Então nos vemos na próxima segunda-feira aqui, né? Em live sempre às 19h19 estarei aqui com vocês, tá? Obrigada a todas e nos vemos nos stories e na próxima semana. Um beijo pra todas. e na próxima semana. Tchau. Tchau.